A primeira pergunta que tem aqui é da nossa irmã Patuxa, patute, botar patute, né? Às vezes não é pergunta, às vezes é só um comentário. Então, por isso que o nome desse quadro aqui da live é Respondendo Comentários, não respondendo perguntas sobre o livro de Urântia, respondendo comentários. Ela me disse o seguinte, por que você duvida da Bíblia e crê fielmente no livro de Urântia? Geralmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem aquela... Milton Santos, beleza irmão, já recebi seu e-mail lá, até te respondi também, ok? A gente tem aquela coisa, vamos procurar, vamos saber se está tudo ok, se é verdade, se é verídico. Então, as pessoas que querem saber se realmente uma revelação, ou um texto, uma Bíblia, um compêndio de livros, é uma revelação, é algo que é oriundo de Deus, ela vai fazer o que primeiro? Vai ler aquilo tudo. Ela vai ler aquilo tudo e vai tirar suas conclusões. Vai orar ao pai, vai pensar no ajustador, vai pensar, vai pedir em oração uma ajuda do Espírito da Verdade. E ali eles vão te orientar se é ou se não é verdade, se é ou se não é verídico. Eu li toda a Bíblia, algumas vezes, estudei, liguei muitos pontos, e por consequência, quase me tornei um ateu. E por que que quase me tornei um ateu por consequência? Porque na minha cabeça não entrava que aquele Deus pregado ali no Velho Testamento, e até aquele Deus que influenciava muitas coisas que Paulo falava lá, de que mulheres tinham que se manter caladas na igreja e tal, que era para aquela época, eu não acreditava que aquele Deus ali era de fato o Deus que Jesus Cristo veio nos pregar, veio nos apresentar. Eu não conseguia acreditar. Então, se aquela ali era a única versão de Deus que existia, e eu passei por várias religiões procurando, vários livros, várias coisas, várias vertentes religiosas, e nunca achei nada que fosse humanamente aceitável, quanto mais divinamente. E aí, eu, como disse, quase me tornei ateu. Foi quando então, depois de muito tempo, depois de sem já um certo contato com a Bíblia, eu tive o encontro com o livro de Urante. Aí ele me encontrou, eu tive esse privilégio. E aí, ao estudar o livro de Urante também na íntegra, fazendo a mesma avaliação que eu fiz com a Bíblia, eu acabei me rendendo. Eu falei, realmente, não tem como não acreditar. Mas aí eu separei um texto aqui, para que nós possamos analisar juntos, que é um texto que está na página 1767, ao qual diz o seguinte, e até uma conversa entre Natanael e Jesus Cristo. Natanael, que era um cara malandro, ele sempre indagou ali Jesus Cristo. Ele escutava Jesus falando as coisas, chamava Jesus em off e indagava a ele. O que está acontecendo? Por que você falou assim? Por que você falou assado? E aí Jesus explicava para ele. E aí, nessa explicação, Jesus disse o seguinte para Natanael. As escrituras contém muito o que é verdade. As escrituras, no caso, era o Velho Testamento. Na época não tinha o Novo Testamento, estava sendo construído ainda. Mas ele estava focado nas escrituras que os judeus usavam na época. As escrituras contém muito o que é verdade. Entretanto, à luz dos vossos ensinamentos atuais, no caso, quando a igreja vivia lá naquela época, Podeis entender que esses escritos contém também bastante coisa que apenas de modo falso representa o Pai do Céu, o Deus de amor, que eu vim revelar. Que eu vim revelar a todos o mundo. Aí depois ele continuou. Nathanael, nunca te permita, sequer por um momento, acreditar nos registros daquelas escrituras que dizem que o Deus do amor comandou os teus antepassados que prosseguissem na batalha até matar todos os inimigos. Homens, mulheres e crianças. Porque, na verdade, para Jesus Cristo, não existe inimigo aqui. Ele, como Deus, ele era todo mundo como filho. Um bando de filho que erra, mas era todo mundo filho. Alguns registros são palavras vindas de homens e homens não muito santos. Esses, pois, não são a palavra de Deus. As escrituras refletem sempre... As escrituras que realmente são verídicas. Elas deveriam refletir, como o livro de Lantia faz. As escrituras refletem sempre e sempre refletirão o status intelectual, moral e espiritual daqueles que as criam. Por esse motivo, que os reveladores proibiram que qualquer ser humano colocasse o dedinho ali, fizesse qualquer correção de interpretação e tudo mais, só liberaram que fizesse as traduções. Porque aí não tem pra onde fugir, tem que ser feito tradução. Então, ao humano foi permitido, mexendo o livro de Lantia, fazendo traduções e de forma bem cuidadosa pra que não mude o sentido real da coisa. E também foi permitido que fizesse um índice. Somente isso. A autoridade da verdade é o próprio espírito que reside nas manifestações vivas. Não é a palavra morta de homens menos iluminados e supostamente inspirados de outra geração. Supostamente inspirados. Pois nós não sabemos o que que na realidade foi inspirado e o que que não foi, o que que veio de homem que está na Bíblia. Então, por que que eu decidi? Lembrando que a pergunta da irmã foi o seguinte, porque você, eu no caso, duvida da Bíblia e crê fielmente no livro de Lantia. Não quer dizer que todos no movimento acreditem no que eu acredito. Isso é a minha versão, a minha opinião, respondendo a pergunta da irmã. Então, como ela está dizendo, como eu estou dizendo aqui no livro, que a palavra morta, ela vem de homens, ela veio de homens menos iluminados e supostamente inspirados de uma outra geração. porém, existia sim, existe-se muita coisa iluminada na Bíblia. Mas, vai caber o que? A cada ser humano ler, analisar e aí então decidir o que que é bom e o que que é ruim para a sua vida. Porém, dizer que a Bíblia é 100% maravilhosa, 100% verídica, aí já é um pouco de exagero, né? Porque aí é você desconsiderar o que que a Igreja Católica fez lá nos concílios que fazia-se lá reuniões para decidir o que que colocava e o que que não colocava. E se por um acaso a Igreja Católica também não fez a mesma coisa que o pessoal lá, os sacerdotes de Israel fizeram quando estavam saindo do exílio da Babilônia? Fizeram lá modificações para edificar o seu povo. Claro, sem maldade, não queriam dominar o mundo, eles só queriam levantar o moral e o ego do seu povo, que estava realmente muito abatido por causa daquela escravidão que eles viviam. Mas e se a Igreja Católica quis fazer isso para obter poder? Eu prefiro no lado definitivamente confiar somente no livro Durantia nesse momento, né? Aí vamos entrar aqui depois em outro detalhe que eu também separei aqui. que eu também separei aqui. Música 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 Música